E aí pessoal mais uma bomba aí que vem na sucata aí ó peguei mais uma bagaceira aí eu tinha desmontado ela só que é o seguinte eu falei eu vou montar de volta só para tirar uma foto para pôr de capa aí ó aí aqui ó deixa eu tirar como é que é a engrenagem dela que eu vou mostrar porque o restante das peças aqui na realidade é uma bomba dupla aí vem na sucata aí eu já só que ela tá rachada aqui essa bomba aqui a primária só que essa daqui tá boa só que é o seguinte essa bomba aqui dá para colocar um fazer um bem bolado aqui ó e recuperar ela que ela tá justinha sabão a borra da engrenagem só que tava travada eu destravei ela põe para enxugar as peças estravei com água aí é aqui que é contar como é que tá aí deixei aqui eu vou fazer um vídeo vou mostrar aí ó esse aqui é entalhado que é embute no outro ali ó depois vou mostrar vou mostrar isso aqui era coisa de filtro eu soudeia soudei aqui para tirar que tava emperrada ó porque que tem um filtro por lá de baixo dela aqui embutido deixa eu mostrar do outro lado olha como é que ela é ela já tem um filtro do do fluido hidráulico aí já embutido nela aqui ó que é o cabeçote que fala né que é o cabeçote do fluido hidráulico tem uma plaqueta aqui mas tá pintada eu acho que isso aqui é do 7630 se eu não me engano eu acho que é do 7630 aí ó e aí essa parte se quiser cortar aqui ó dá para cortar aqui dá para cortar aqui fazer uma bombinha menor aí para apanhar nenhum projeto aí ó fica boa porque uma bomba hidráulica cariota mesmo que você não quiser usar deixa eu tirar aqui olha aqui é cônica que eu usei o saca a polia para tirar ó tá vendo aí é uma engrenagem muito boa de material bom mesmo eu tenho uma dessas engrenagens guardadas aí que a gente sempre guarda as coisas para fazer algum projeto isso aqui é os macau da bomba né isso aqui é os repara ó aqui no caso ela é dupla olha como é que é então retentor gente tá bom ó eu coloquei aqui só para fazer uma foto para fazer uma para fazer uma foto aqui para pôr de toda outra pedra hein Eita deixa eu colocar essa aqui vou colocar no tripé aqui melhor eu vou terminar aqui então tá que não é bom colocar como é que tá tudo enferrujado só fazer uma limpeza desse entalhado aqui ó ele ele bote aqui ó ou nessa o nessa daqui ó aqui no caso você coloca de qualquer lado aí que tem como poner a três bomba nessa essa bomba aqui tem como por tripla nela pelos que eu vi aqui, olha como é que é, esquema, entalhado muito, já dá até para fazer um projetinho com isso aqui mesmo, só essas peças aqui, só dá para esse entalhado, já dá para aproveitar, aproveitar para fazer algum projeto, aqui entalhado bom, olha, muito bom mesmo, deixa eu terminar a desmontagem, isso aqui é a tampa do, olha o retentor tá bom, olha, é só fazer uma limpeza, retentor tá bom, já olhei aqui, é só fazer uma limpeza boa nela, deixa eu mostrar aqui o restante, aqui é o seguinte, aqui, essa parte eu peguei dois parafusos, deixa eu tirar aqui, só para não cair aqui, vou mostrar aqui rapidinho aqui, só porque, eu já vi essa bomba, já falei essa bomba aqui, arroscou o parafuso aqui, já dá para aproveitar ao menos essa, só que aí dá para cortar ali, dá para cortar aqui, o que que acontece, olha, como é que é, essa aqui é a parte da bombinha, olha, aqui é a tampa dela, esse buraco aqui eu acho que é, deixa eu furar aí, para pôr a saída aí, que no caso é essa bomba, a saída dela, essa bomba eu acho que era para aplicar os pacotes da, da tomada de força do trator aí, olha, do 7630, que no caso é que já foram um buraco para fazer a saída aqui também dá, né, ela tem um buraco aqui eu acho, ah, esse aqui deve ser a saída do fluido, olha aí, isso aqui é por aqui que sai, olha, deve ser isso mesmo, ah não, era parafuso, era parafuso, olha, o óleo dela sai por cima aqui, olha, é, muito interessante mesmo, e aqui o restante das peças, aqui olha, ó, espaçadora, espaçador que tinha nela aí, né, que é entre uma bomba e a outra aí, ó, aí eu vou ver depois aí, precisar, a gente já tem aí para fazer algum projeto, olha como é que é, interessante, né, e aqui é a parte da, que entra óleo, que que é do filtro aqui, ó, aí como é que é, ó, interessante, né, filtro, filtro, esse aqui é o sistema de válvula dela, já tinham tirado, aí tinha esses negócios aqui também, ó, esses espaçadores aqui, ó, que é para passar óleo aí, né, é só fazer uma limpeza nela aí, ó, passar um óleo e bota na atividade nova, que o outro, o outro repara, que no caso é quatro, ó, né, aí eu vou ver depois o que que eu faço aí, aí a carcassinha da bomba tá boa, essa bomba tá beleza, é o seguinte, tá vista a bomba, ó, aqui tem ainda uma válvula, que deve ser a válvula de prioridade, aí eu tô pensando de cortar ela aqui, ó, tô pensando de cortar ela aqui, eu vou ver aí depois, qualquer coisa eu corto no plasma aí uma parte, aí eu dou um acabamento com a, com a lixadeira, né, para poder, do outro lado aqui, ó, aí como é que é do outro lado, é, deixa eu fechar o vídeo aqui, o vídeo já tá ficando gigante, aí tá vista aí as, as peças aí da bomba aí, dá para fazer outro projetinho, ó, e essa bomba tá beleza, ó, ela deu um trincado aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, aqui, pode ver que tem um trincado, ó, deixa eu ver, daqui por dentro aqui dá para ver, ó, deu um trincado aqui, o cara tirou por causa disso, disse que parece que o cara travou um negócio lá no trator e forçou demais, ela deu uma estrala aí, ficou vazando, olha aí, ó, só que aqui dá para fazer um esquema aqui, colocar dois arrebite aqui, apertar bem, e arrebitar os dois parafusos aí, ó, pode ver que ela não tá, não rachou muito, olha lá o rachadinho ali, ó, a hora que eu for mexer nela aí, eu mostro aí como é que é o rachado, olha o rachado aí, ó, pode ver que tá um rachado aí, né, ó, bem aqui, ó, aí o rachado aí, ó, então, o cara falou que o problema foi esse, aí comprou outra nova, uma lapada, uma bomba dessa, eu não perguntei quanto foi não, mas se for comprar, aí é o seguinte, aí eu vou, se eu for fazer, eu vou cortar aqui, porque, vou cortar aqui, ó, porque para pôr num projeto aí, não precisa desse tramboy todo aqui, ó, é isso mesmo, eu não vou ocupar esse filtro aqui, aí eu corto aí no plasma e beneficio ela, é interessante, a plaqueta aqui, ó, não dá para ver nada, identificar isso aí, talvez tá bom, falou, depois nós filmamos mais gambiarra.